Corre, corre, ele chegou! Corre, corre! Olha, galera, olha ele vindo lá, olha lá, olha lá, onde ele está lá, demorou hoje, viu? Demorou, mas ele vai ter uma surpresinha aqui, bem agradável. Está chegando ali agora. Matamos ele hoje. Preparamos uma para ele ali de jeito, eu vou até ficar aqui, olha. Só no... Ele anda, ele parece que está pisando em ovo. Olha lá. E aí, negão? Boa! Belezinha, legal? Hoje deu para ele. Hoje deu para o papel dele. Ô, Tiringa! Eu vou lá, eu vou lá. Tiringa! Deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu te falar uma coisa, eu estou até filmando aqui. Tu não sabe o que está acontecendo ali. É o quê? Vai bem devagarinho no quarto, vai por a janela ali do quarto de Tonho. E olha o que que ele está no quarto dele, o que que ele está fazendo. Antônio? Tonho e seu filho. Vem cá, é sério, não é nada demais não. Não é nada demais não. Vem cá, vem cá. Bora ali. Bora ali. Vai por a janela aqui, bem devagarinho. Olha aqui, olha aqui. Vai garimpar tudo, vai. o o o o o Ooooooo! O menino está ficando duido Ou é essa aqui? Olha Está curtindo, né? Não É o que? Que beleza? Que safadeza é isso aqui? Safadeira? Sim Quem foi que botou essa parcaria aqui? Está aí, isso aqui é parcaria? O que é isso aí? Isso aqui é um símbolo É o quê? E o senhor está vendo não? Olha o senhor aqui Eu? Toma, velho Tira essa porra daqui Tira, tira, tira Não, não, não tira não Vai não Espera aí Olha Você tem que tirar para quê? Não, olha Você Você Não estava dizendo Eu gastava Tu tinha Achei Que eu tinha com porta puta Que tu não teve água Espera, espera Calma, calma Vai, vai Vai, tira Tira, tira Vai não Tira, tira Deixa aí Deixa aí homem É para deixar aí Bota, calma, calma Cai, calma Pega 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 Safa Pega Desaparei a filha da puta Calma que o negócio é Calma Cadê ele? Cadê ele? Cadê que eu falava na boca? Sai de mim, sai de mim, sai de mim Cadê aquele filho da puta? Agora o safado dizia que eu estava gastando dinheiro meu com prostituta E ele não tem vergonha, ele estava gastando dinheiro com o macho Dizia ele gastando dinheiro com o macho Olha isso Tiringa, olha Olha isso Tiringa Olha, tudo se beijando Aquilo é um filho da puta Bota que é safado Cadê aquele filho da puta? O que é? Aiiii Você está aqui, eu sou Você está aqui, eu sou Você está traia da bestaforexista aqui Aqui é o que essa coisa? Como é que você constrou que eu mandou? Tu está dizendo que eu gastava uma minhete com prostituta e estou gastando com macho, fumo Eu... Esse aí foi esse que mandaram para outro presente Mandaram para outro presente o que é Safado Tu mandaram o que é, safado Olha o irmão! Olha o irmão! Oh Tiringa! Cadê o irmão do irmão dele? Vê! Que sujeito, Flávio? Flávio! Só o presente que ele manda para ele! Você, eu vou dizer a você! Homem! Oh Tiringa! Aqui, aqui dentro de casa não quero não, irmão! Mas por que? Ele aqui dentro de casa? Sim! Quero não, aqui! Mas olha ele! Olha ele! Vê! Os turrão de macho, agora! A cara do fuboca! O bicho, até para fuboca não precisa! A cara parece a cara de uma queiga! Oh bicho safado! Mas olha aqui, oh! Olha a carinha dele! Que? Agora, as qualidades de macho que ele arranjou! Mas menino, tu se depravou mesmo! Tu se depravou mesmo, safado? Isso é depravação! Então ainda tem coragem de abrir a boca e dizer que não! Que não é! Não tem vergonha! Isso! Isso! E o senhor está vendo o que aí? Eu quero até para nós! É teu! A cara é toda rasgada! Não, mas é teu! Ainda sobrou, oh! O mais simpático foi rasgado! Hã? O mais simpático foi rasgado! Ih, simpático! É! Filho da fé! Filho da puta! O mais simpático para a triga! Mas sobrou uns aqui ainda, oh! Ele falou que ia deixar para tu botar no teu quarto, oh! O que? Esse aqui, oh! Ele não é doido não! Você botar aqui dentro de casa, você não botou nenhuma peça nessa daí! E você desapareça também daqui! Para não desgastar com o menino! Não vai desgastar com o filhos! Vai desgastar! Porque o menino vai ver... Ele nessa tria aí vai entrar também! Vai ver o que? Ele nessa tria aí vai entrar também! Na mesma coisa! Na o que? Na tria! Como é? No caminho! Na tria! Aí o menino vai desgastar com o menino! Quem vai ficar lá? O bicho com uma cara de caba safado! Que podia... Deixa eu te... Ah! Tá! Tá o que? Tá! Tá o que? Filho da fé! Mas ele não é teu filho? Essa peste... Eu tenho... Fim mesmo? Não! Essa peste aí não é filho não! E como foi que ele foi parar na tua descendente? O que? Só desgastar não é filho não! Foi trocado no hospital! Foi! Foi! Deve ter sido trocado no hospital! No hospital! Mas tu não quer ficar com isso aqui para tu não? Tira essa peste aí! Tira logo que está aí! Que senão... Bota no fogo! Não! É para tu! O que é o cara? Ele falou que é para você! É! Toma! Aí! Não! Não! Não faz isso! Não é? Leva! Leva! Leva a falar uma puta! Sujento safado! Vira aí! Agora vai! Não! Mostrado o que? Você foi mortado! Oxê! Mas já estava rasgado! Mas ainda sobrou! Será que ainda sobrou? Sobrou! Aqui vai! Sobrou! Mas não é uma coisa que você faz mais ruim! Comece! Vai! 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 Ei! Safa! . 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 Conceitinha o seu filho da peste. Lá. Eu arranco com você. Você é que confessa, não? Nunca se viu uma coisa dessa na família? E aí, tio? E esse senhor está rodeando, o que é que tu está rodeando esse esforço aí, meu? Quem? Você. Só saque isso, ó. Ah, foi passada aí, não é o dinheiro desse aí, de safadeza aí. Vem para dentro, Caminho. Vai lá para dentro. Que peça é que você está falando isso aqui? Curiando isso aí. Cheiro para se ver não, é? Ah, é? É? Vai, passa lá para dentro, vai. Vai, 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 vai. Vai. Três contos na gota. Tu quer? Tu quer que esse guio mesmo faça de teu pai, fila da puta? E aqui, vou ter uma coisa. Do jeito que eu quero, eu arranco com vocês. Oh, Tiringa. E agora vai dormir lá, amarra o cachorro lá fora. Como é que ficou? Claro, de dentro do quarto, eu não quero mais, não. Como é que ficou a descendência de vovô? Está escandalizando tudo. Está carregando toda a incença. Toda o quê? Toda a incença. Está perdendo o quê? A incença todinha. Está o quê, Tiringa? Perdendo a incença. A incença. Tá perdendo. Não, não, não. Você é louco? Não, não, não. Ah, queOOOOO! Olha. Passou, passou para fora. Passou para fora. Passou para fora. Ah, olha para o meu meu canto. Fui de rapariga, da Pé. Perdendo o quê? Perdendo o quê, Tiringa? Começa lá, chocinha aí. Perdendo o quê, Tiringa? Oh, Tiringa? Tiringa! Oh Tiringa! Não está aqui não, vai para cá não do caralho! Ouça! Leva esse futebol para lá! Leva esse futebol para dormir lá em sua casa! Ou lá no Gaiapão! Aqui não dá mais não! Para fazer Bacuró aqui! Para fazer no pior Bacuró! E deixa eu falar para tu uma coisa! E um vídeo desse, eu vou postar ele! Não! Aí escandaliza tudo! Como assim? Oh Tiringa! Aí vai se cair na mídia pronto! Aí o que que acontece? Isso aí se cair no pulco! Bacanagem! Bacanagem! E o que que aconteceu com a descendência de vovô? Hã? O que que aconteceu com a descendência? Ah Tiringa! Ele prostituiu tudo! Prostituiu tudo! E agora? Um safado aqui! Cadê aquela peste? Já foi embora? Já! Porque tem uma coisa! Com o lado dele eu vou botar fogo em tudinho! Não vou deixar nada dele aqui! Até esse cachorro eu vou queimar! Mas não é teu filho? Essa aquela peste é filho meu! Tu já viu? Oxe! Tu já é doido! Tu viu como ele estava fazendo? Oxe! Cheirando na birora do cara! Fazendo o que? Cheirando! Cheirando na birora do cara! Fazendo o que Tiringa? Cheirando na birora do cara! Cheirando! Você está vendo não? Como é? Eles estão perguntando aqui como é! Não entenderam o que que tu está dizendo não! Cheirando na birora do cara aí! Do Subota! Vocês agora virão.. A fuda! Os caras estão ... E ele estava fazendo o que mesmo? Cheiramos a birora do cara daqui, é ele Cheguei aí, homem Cheguei aqui, ai Cheguei a chupar lá Filho da puta Ele fazia o que, tirinha? Cheguei a chupar O que? A birora do cara, do, 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 do desse daí Se desse tanto de machado aí pegar ele arromba a coisa todinha E ele... Arromba a coisa todinha o cachorro daqui E ele estava fazendo o que? Eita! Oh, joga, joga, joga E aí, Toi? E aí, Toi? Agora não pega a minha tinta aí Ô, seu traíro, olha Seu traíro Tira a mão, tira a mão Olha, tira a mão Olha isso, galera Olha isso Olha isso Olha isso, hein E olha nisso, tirou assim E aí, não arrepia a mão para dar na suria dele ainda Aí, eu digo, não é meu pai Eu vou considerar Mãe E aí, eu digo, não é meu pai E aí, eu digo, não é meu pai E aí, eu digo, não é meu pai Ia o quê? Ia dar um duelo Um duelo? Sim Aonde? Nas urelhas Assim Mas aí, tu fez o quê? Considerou? Consideração... Mas fosse outro cabo com uma lapada dessa daqui Aquele cabo lá do outro lado deu um grito que deu uma tata, eu largou os peitos na água Para quê? Quando a lapada que eu ia ali, eu mandei ele gritar a puta que pariu ele lá Do lado do outro lado Do lado do outro lado Do lado do outro lado Eu só não... Eu só não largou os peitos na água quando eu tomei café frio neste ano Café frio? Aí misturar com água gelada, dá congestão Dá o quê? Congestão, celebrar Dá o quê? Congestão, celebrar Dá o quê? Congestão, celebrar Congestão, celebrar, dá Se você tomar um café frio e entrar dentro de água fria Café quente, não? Não... Não, café... Até o irmão se assustou com os bichos E aí, tu ia fazer o quê com o Tiringa? Concentra isso aí com você Tiringa é o quê? É, safado Para cá, vem com essa bosta aqui Vou botar seus mulanos dentro do saco aí E você me impede explorando Bota nas costas e vá para os infernos Aqui dentro de casa eu não quero não, viu Safado E a cara do... Tu imagina Dez murrões Porque tem muito mais de dez murrões de macho aí Se esses dez murrões de negros aí te pegarem Ele te arromba E a folosar Eu vou deixar um murrão Só um murrão E o vento E os camurecas todo o tempo Ô Tiringa, vamos deixar ele o quê? Vai deixar um arrombado Vai deixar ele arrombado O oco, o rombo E os caburais cantando dentro E é para deixar arrombado mesmo Filho da puta É, o cachorro virou os anos Não, isso daí não tem jeito não Só se matar Está desgraçado Eu vou matar uma peste dessa Eu não vou apagar Mas pode até... Rapaz, esse negócio agora... Eu vou postar esse vídeo Não poste essa peste não Apaga isso aí Não é... Nem vou estar afirmando isso aí Não é o quê? Nem vou estar afirmando isso aí Como é? É para apagar Apagar, apagar, apagar isso aí Mas por quê? Poxa Se... Se... Se você pegar e afirmar isso aí E postar A vermaria Se cair na... Na mídia aí pronto Arroba com a família todinha Ô Tiringa, mas é para eu fazer o quê com esse vídeo? É... Apagar Não, espera aí Como é? Apagar, apagar essa porra Apagar Como é Tiringa? Apagar essa porra